Atos e muitas mentiras surgem assim, pense, como por exemplo, nas fofocas que circulam pelo seu WhatsApp, Cruz Creda Ave Maria, o fato é que as pessoas adoram fofocas, se não ainda percebeu, a questão é mais profunda. Você se considera extrovertido? Mas quantas vezes jogou um introvertido achando o seu comportamento antissocial, antipático ou chato? Ou você é introvertido? Mas quantas vezes achou alguém espalhafatoso demais, convencido ou cheio de si? Quantas vezes olhou para alguém chorando em um filme e pensou, nossa, que pessoa frágil? Quando resolvi falar deste assunto, queria que pelo menos este vídeo ajudasse você a refletir sobre a maneira que está se comportando.